Olá, leitores da Lendo Livros! Vamos conhecer um dos contos de Afonso Henriques de Lima Barreto. O Lima Barreto, este célebro e importantíssimo autor carioca, é responsável por uma vasta produção que inclui romances, sátiras, contos e crônicas. Vamos juntos conhecer um de seus contos mais famosos. O Homem que Sabia Javanês de Lima Barreto Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel, para mais confiança obter dos clientes, que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu giblá vivido, até que, em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo. Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo? Só assim se pode viver. Isso de uma ocupação única. Sair de casa a certas horas, voltar a outras. Aborrece. Não achas? Não sei como me tem aguentado lá, no consulado. Cansa-se. Mas é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui neste Brasil imbecil e burocrático. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro. Se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu, que eu já fui professor de javanês. Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado? Não, antes. E, por sinal, fui nomeado consul por isso. Conta lá como foi. Bebes mais uma cerveja? Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa. Enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao rio. Estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão. Sem saber onde e como ganhar dinheiro. Quando li no jornal do comércio, o anúncio é o seguinte. Abre aspas. Precisa-se de um professor de língua javanesa. Cartas, etc. Fecha aspas. Ora, disse Cacomigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse quatro palavras, ia apresentar. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente, dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei. Entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a grande enciclopedia, letra J, a fim de consultar o artigo relativo à Java e à língua javanesa. Dito e feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo malaio-polinésio, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicação de trabalho sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas, perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos, de quando em quando consultava as minhas notas, entrava nos jardins e escrevia estas calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC. Malaio, e com tanto afinco, levei o propósito que de manhã o sabia perfeitamente. Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí. Mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. — Senhor Castelo, quando saldo a sua conta? Respondi-lhe então eu com a mais encantadora esperança. — Breve, espere um pouco, tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanese. Por aí o homem interrompeu. — Que diabo vem a ser isso, senhor Castelo? — Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é? — Ó, alma ingênua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. — Eu, Capur, mim não sei bem, mas ouvi dizer que são as terras que temos lá para os lados de Macau. — E o senhor sabe isso, senhor Castelo? — Animado com essa saída feliz que me deu o javanese, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta. Passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanese. — Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanese o único saber necessário é um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de dois dias, recebia eu uma carta para ir falar ao doutor Manuel Feliciano Soares Albernaz, Barão de Jacuecanga, a rua Conde de Bonfim. Não me recordo bem que número. É preciso não te esqueceres que entrementes continuei estudando meu malaio, isto é, o tal javanese. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores. Também perguntar e responder. — Como está o senhor? — Em duas ou três regras de gramática, lastrado todo esse saber com vinte palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os quatrocentos réis da viagem. É mais fácil. Podes ficar certo. Aprender o javanese. Fui a pé. Cheguei suadíssimo e, com maternal carinho, as anosas mangueiras que se perfilavam em alameda diante da casa do titular, me receberam, me acolheram e me confortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Era uma casa enorme, que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que, nesse maltratamento, havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os crótons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças. Bati. Custaram-me abrir. Veio, por fim, um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala, havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas e doces perfis de senhoras, em bandós, com grandes leques. Pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão. Mas daquelas velhas coisas, sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar, diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança. A sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco. Um tanto trópego, com o lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o simonte de Antânio, foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do seu pensamento alguma coisa de augusto, de salgrado. Exitei, mas fiquei. Eu sou, avancei, o professor de javanês que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu-me o velho, o senhor é daqui do rio? Não, sou de canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco, alto, que sou surdo. Sou de canavieiras na Bahia, insistiu. Onde fez seus estudos? Em São Salvador. E onde aprendeu javanês? Indagou ele com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante, viera a ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de canavieiras, como pescador, casara, prosperara e fora com ele que aprendi javanês. E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Não sou, objetei. Lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele bazanê, podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio. Tu sabes bem que entre nós há de tudo. Índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até godos. É uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem, fez o meu amigo. Continua. O velho, emendei eu, ouviu-me atentamente, considerou demoradamente o meu físico. Pareceu que me julgava de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura. Então, está disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu-me sem querer. Pois não. O senhor é de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nessa idade, ainda quero aprender qualquer coisa. Mas... Não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor? Castelo, adiantei eu. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou o neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I, quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Foram o hindu ou siamês que lhe o deram, Londres, em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô. Ao morrer, meu avô chamou meu pai e lhe disse, abre aspas, Filho, tenho este livro aqui, escrito em javanês, disse-me quem mudeu, que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas, se queres que o fado que me deitou, o sábio oriental, se cumpra, faze com que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história, contudo guardou o livro. As portas da morte, ele mudou e disse-me o que prometer ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele. Mas de uns tempos a essa parte, tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E para entendê-lo, é claro que preciso entender. O javanês. Eis aí. Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço, um inquarto antigo, encadernado em couro, impressa em grandes letras e em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha de rosto e por isso não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio escrita em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo, informei disso o velho barão, que não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malai. Estive ainda folheando carta a pácio, a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de vassonso, até que afinal contratamos as condições de preço da hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano. Dentre pouco, dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer quatro letras. Enfim, com metade do alfabeto, levamos um mês, e o senhor barão de Jacuecanga ficou lá muito senhor da matéria, aprendia e desaprendia. A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro, vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram. Acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! E ele não se cansava de repetir. É um assombro! Tão moço! Se eu soubesse isso! Ah, onde eu estava! O marido de Dona Maria da Glória, assim que se chamava filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de dois meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse um dia, sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse ele. Nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim, evitava a fadiga do estudo e cumpriu o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus-nos umas histórias bem tolas e impigias ao velhote como sendo de um crônico. Como ele ouvia aquelas bobagens! Ficava estático, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo, e eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava o meu ordenado. Passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de ver ele a receber uma herança de um seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas em todo caso sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal Patuá Malay. E esse meu temor foi grande quando o Doce Barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções. A minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo. Uau! Retrucava ele. Vai, menino! Você sabe javanês! Fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de sessão. Vejam só, um homem que sabe javanês, que portento! Os chefes de sessão levaram-me aos oficiais e amanuenses e houve um destes que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam, Então, sabe javanês, é difícil? Não há quem o saiba aqui. O tal amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade, mas eu sei, canaque. O senhor sabe? Disse-lhe que não e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o pincernês no nariz e perguntou. Então, sabe javanês? Responde-lhe que sim e a sua pergunta onde tinha aprendido contê-lhe a história do tal pai javanês. Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia, o seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por hora, não há vaga, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adida ao meu ministério e quero que para o ano parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Rovelac, o Max Miller e outros. Imagina tu que eu, até aí, nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um Congresso de sábios. O velho barão veio a morrer, passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto, quando eu tivesse a idade conveniente e fez-me uma deixa no testamento. Pus-me com afã no estudo das línguas malai e polinésicas, mas não havia jeito. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer ele entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. comprei livros, assinei revistas, Review Anthropologique et Linguistique, Proceedings of the English Oceanic Association, Arquivo Glotólico Italiano, o diabo, mas nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me dizendo aos outros, lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das Ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior. Os jornais citavam o meu saber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de quatro colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como? Se tu nada sabias. Interrompeu-me o atento Castro. Muito simplesmente. Primeiramente, descrevi a ilha de Java com auxílio de dicionários e umas poucas publicações de geografias. E depois, citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda meu amigo. Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito marujo, um tipo bronzeado, que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes. Ninguém o entendia. Fui também chamado, com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei em mim ir, mas foi afinal. O homem já estava solto graças à intervenção do Coulson holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas e o tal marujo era javanês. Uf! Chegou, enfim, a época do congresso e lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti a inauguração e as sessões preparatórias. Inscreveram-me na sessão de Tupi-Guarani e eu abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no mensageiro de Bali o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por me ter dado aquela sessão. Não conhecia meus trabalhos e julgara que, por ser eu americano-brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão de Tupi-Guarani. Acetei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês para lhe mandar, conforme prometi. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do mensageiro de Bali em Berlim, em Turim e Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete, presidido pelo senador Gorô. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete, que me foi oferecido, cerca de 10 mil francos, quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacuecanga. Não perdi meu tempo nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória nacional e ao saltar no cais Farrô, recebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente da república, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de seis meses, fui despachado consul em Havana, onde estive seis anos e para onde voltarei a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia, Malanésia e Polinésia. É fantástico, observou Castro, arranjando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes o que ia fazer? Que? Bacteriologista eminente. Vamos? Vamos. Fim. Fim.